400 gramas de tapioca hidratada, ela já está peneirada, é a mesma tapioca que vocês fazem para o seu café da manhã e 200 ml de leite integral vamos aquecer a nossa frigideira e vamos colocar 3 colheres de sopa da nossa tapioca lembrando que a tapioca já está peneirada vocês vão amar essa receitinha tapioca bem molhadinha, fica maravilhosa eu vou dar uma dica para vocês que esse tipo de tapioca que a gente vai molhar a gente nunca pode deixar as bordas muito finas porque a gente vai virar então se vocês verem que a tapioca de vocês está um pouquinho fina nas bordas é só colocar mais um pouquinho aqui ó e ajeitar sempre ajeitando para ficar bem bonitinho essa receitinha muita gente gosta de fazer com leite de coco mas também muita gente não gosta de leite de coco por isso que eu vou fazer com leite integral o meu leite integral eu já adocei com 2 colheres de sopa de açúcar e uma pitadinha de sal se vocês não quiserem adoçar vocês não adoçam fica a critério de vocês vamos esperar ela soltar a borda é bem rapidinho meus amores não esquecem de se inscreverem no canal deixar o like compartilhar muito essa receitinha e se você está chegando aqui agora e está se inscrevendo no canal não esquece de tocar o sininho para receber meus vídeos todas as semanas isso é muito importante quando está solta toda a borda é só virar pronto deixar só mais um pouquinho vamos lá para a mesa para a gente poder deixar ela bem molhadinha antes de ir para a geladeira super diferente essa receita meus amores mas vocês vão gostar muito eu vou dar todas as dicas para vocês lá vamos lá agora vamos deixar a nossa tapioca bem molhadinha ela já está bem prontinha aqui nesse leite eu coloquei duas colheres de sopa de açúcar e uma pitadinha de sal vocês podem estar adoçando com leite condensado ou colocar simplesmente sal se você não pode ingerir açúcar também podem usar o leite de coco que fica maravilhoso está vendo? dessa formazinha aqui super simples espalha para ficar bem molhadinha e essa nossa tapioca ela vai para a geladeira está vendo? dessa forma aqui e aí eu venho já deixo ela no jeitinho certo umedeço mais um pouquinho a parte de cima muito cuidado bem molhadinha e aí meus amores vocês vão sujar as mãos mesmo vamos virar o lado colocar aqui nessa parte e aí se vocês tiverem em casa coco ralado pacotinho de coco ralado vocês podem ir colocando por cima eu deixo dessa forma aqui olha como ela já fica super molinha está vendo? que está muito, muito gostosa eu vou fazer outra para vocês verem não precisa umedecer tanto pronto vocês colocam essa quantidade aqui sempre nas bordas por isso que eu falei que tem que ser a borda mais grossinha já dobramos aqui para ficar bem arrumadinha colocamos mais umas duas colheres de um lado as duas colheres de outro e aí como eu disse a vocês se vocês quiserem colocar o coco ralado fiquem à vontade eu gosto dessa receita geladinha então o que é que eu faço? eu vou mostrar para vocês desculpe meus dedos estarem dessa forma aqui molhadinho eu pego aqui as tapiocas todas coloco plástico filme e deixo na geladeira por umas duas horinhas por exemplo eu vou tomar com um cafezinho à noite aí eu faço umas 5 horas para tomar umas 7 horas fica maravilhosa mas se vocês não quiserem gelada quiserem na temperatura normal não tem problema nenhum é só não levar à geladeira e aqui já está prontinha para vocês saborearem eu vou terminar todas e depois eu venho para cortar para vocês verem como é que ela fica deixei na geladeira por um tempinho e olhem como ficou a nossa tapioca meus amores muito molhadinha maravilhosa vou partir para vocês verem olhem como fica deliciosa espero que vocês tenham gostado da recepinha que vocês tenham gostado e aí que vocês tenham gostado